E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Vinicius do Fusca na Foto. Se você não conhece o nosso canal, o Fusca na Foto é dedicado à cultura arculide, então as fuscas derivadas, tudo que tem motor Volkswagen refrigerado ao ar. E a gente faz cobertura de encontros e eventos como esse aqui que eu vou mostrar pra vocês. Tem os meus projetos também, um Gol VX84 pra rua e track day. Tem o Martinho que é um bairro da 73 e tem o fofinho que é o Fusca que eu vim aqui hoje, esse aqui, que é o Itamar 96, que tem um vídeo inclusive de apresentação no canal. Hoje a gente tá aqui no bairro da Vila Maria em São Paulo pra fazer um rolê de Natal, já é tradicional, é que o pessoal da Vox Steel organiza anualmente esse rolê. E eu vim aqui pela primeira vez, todos os anos eu quero ir, mas sempre acontece alguma coisa, mas o final de ano é correria, aqui é uma segunda-feira, nem tá meio puxada, ressaca do final de semana, mas tamo aí, vamos participar, vamos mostrar um pouquinho do rolê pra vocês pelas ruas de São Paulo. O ponto final, digamos assim, é a Ponto Estalhada, que tem uma árvore de Natal. Esse ano não tem árvore de Natal lá no Parque do Ibrapuera, geralmente é montada lá, mas por causa da pandemia eu acredito que não teve, né? Mas vamos mostrar pra vocês aí o rolê. Acompanha aí! Acompanha aí! Aí galera, será que tem carro? São 20 para as nove, aqui também tem carro, tem lá até lá no fundão, tem mais carro aqui, aqui tem um monte, no posto ali tem mais, beleza, vai ser da hora. E chegando mais, ó, a brasa aí. E aí 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 Galera, ainda na concentração aqui já são oito e pouco, quer dizer, nove e pouco já. E os carros não param de chegar Então é isso, guardando só a saída Olha o Style 68 aqui Combo do Grêmio ali Combo do Grêmio ali, Marcelão Galera, trocando uma ideia, guardando a saída Olha o Susca já alinhando aqui para a saída Tem carro pra caramba Comparar a Marginal, olha Combo da Marginal, olha Combo do Grêmio ali, caramba Combo do Grêmio ali, caramba Embrou o Rio de Janeiro, olha E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui, ó, a galera com os carros, tá usando, ó, tem carro ali no fundo, ó, aqui no meio. E aí, ó, já são 11 da noite, uma segunda-feira aqui em São Paulo, tem carro até ali em cima, ó, e do lado também, ó, um monte de carro. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Então, galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, foi um vídeo um pouco diferente aqui de um rolezinho, né? Foi um comboio meio bagunçado, né, foi um comboio meio bagunçado, São Paulo é fogo, né, era mais ou menos 9, 10 da noite, então assim, ainda tem movimento, marginal cheio aqui, ó, aqui vocês podem ver tudo parado, as linhas vermelhas aqui, ó. Mas foi legal, reunimos a galera aí, último rolê do ano, né, pra finalizar com chave de ouro aí, a árvore tá ali, ó, no fundo, a Pontos Taeda tá aqui, na verdade, não fomos pra Pontos Taeda, não entendi direito do caminho, mas foi legal de qualquer forma. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí, se curtiu, já se inscrevam aí no canal, ativem o sininho pra receber as notificações sempre que o vídeo novo for ao ar, deixa também um like, um comentário, uma sugestão, interage com a gente lá nas redes sociais, que a gente tem Instagram, Facebook também, faz o conteúdo que eu tenho certeza que se você é fã do Universo Arcuri, você vai curtir. Valeu, galera, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.